Beija Beijo que é beijo, é como desejo Sonhar com beijo e não acordar Beijar sem perdoar Apeio que tejo à porta de um bar Porque te queixas dos beijos que beijas E eu só te vejo beijar e beijar Beijar sem compromisso Se os outros falarem Não digas isso, é como desejo Chegar do desejo Prender-te num beijo e não te largar Beijar sem perdoar Apeio que tejo à porta de um bar Porque te queixas dos beijos que beijas E eu só te vejo beijar e beijar Beijar sem perdoar Apeio que tejo à porta de um bar Porque te queixas dos beijos que beijas E eu só te vejo beijar e beijar Porque te queixas dos beijos que beijar E eu só te vejo beijar e beijar Porque te queixas dos beijos que beijas E eu só te vejo beijar e beijar E eu só te vejo beijar e beijar E eu só te vejo beij 크�issements E eu só te vejo beijar e beijar E eu só te vejo